Eu sei que o sol só abriu Quando você chegou aqui E decidi ficar bem do seu lado Me impressionei com o olhar Me aproximei devagar E desejei de súbito Seus lábios Imperfeitos, solitários Incrivelmente ásperos Mais lindos do que devem ser Não vou respirar Você é o sol O sol Não tenha pressa pra ser Não perca tempo pra ter Se decidir ficar Me ame tarde Basta um sorriso normal Pra respirar liberdade Deixar a cidade ser Nosso lugar Exageros são detalhes Especialmente caros Mais tubos Mais tubos do que devem ser Quero respirar Você é o sol Você é o sol O sol Você é o sol O sol O sol O sol Você é o sol O sol O sol Você é o sol Você é o sol O sol Você é o sol O sol Você é o sol O sol